Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você vai poder aprender como fazer um texto 3D que nem esse. Então se você gostou, fica até o final do vídeo que eu vou ter uma surpresa muito legal pra você. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você não for inscrito, você está no canal Newton Frias e esse canal aqui é dedicado para a criação com seu próprio smartphone. Esse texto 3D, ele está sendo feito no aplicativo Pixel Lab. E infelizmente, esse aplicativo Pixel Lab, ele só pega para celulares Android, não pega em celular iPhone. Então se o seu celular é iPhone, infelizmente você não vai conseguir acompanhar esse tutorial junto comigo, tá? Mas não se preocupe que assim que tiver um aplicativo que suporte a gente fazer esse tipo de efeito no iPhone, eu vou trazer conteúdo aqui também, tá? Mas vamos lá. Eu estou aqui com o meu arquivo já pronto. E antes de eu te falar como é que você vai poder aprender a fazer esse efeito, eu vou te mostrar como ele funciona. Aqui a gente aplicou uma fonte personalizada, tá? Poderia ser outra fonte. E os efeitos que a gente aplicou para chegar nesse aspecto 3D e dourado foram o seguinte. A gente veio aqui em Co e a gente optou em escolher a opção Degrader em vez de uma Cuxapada. Então você percebe que tem uma questão de luz, tá? Depois desse efeito aqui de degrader, a gente veio aqui e rodou um pouquinho. E a primeira opção que a gente colocou foi a de contorno. E o contorno a gente também colocou um degrader. Porém a gente colocou o efeito de luz do degrader diferente do centro, porque fica como se fosse uma bordinha mesmo, meio que saindo uma bordinha a mais, tá? Depois desse efeito aqui de contorno, a gente aplicou aqui o crescimento do 3D, que você vê que ele ganha uma perspectiva, né? E depois daqui a gente colocou a opção do relevo, que dá um aspecto que a fonte está mais gordinha para frente. Então, esses foram os efeitos que eu utilizei. Você vai ver que assim que você dá dois cliques, você pode... Deixa eu tirar o zoom, né? Você pode alterar o texto que você quiser aqui. Eu vou botar Jesus. Pronto. Alterado o texto. Se dá esse erro, não se preocupe. Você vem aqui em... Inclinar ou é ajuste? Eu acho que é ajuste. Ajuste. E aumenta aqui essa caixa. Teve um vídeo que eu fiz aí no canal, vai estar aparecendo no card, que eu ensino como é que você pode selecionar isso e falo por que acontece esse erro aqui de cortar o texto. Então, se você quer aprender mais sobre como corrigir esse bug, é só você clicar no vídeo, tá? Então, mas você vê aqui que eu corrigi. O texto já está alterado. Eu posso vir aqui e alterar novamente o que eu quiser. Vou botar agora Newton. Tá bugado aqui. A gente só vem aqui no ajustar e mover aqui um pouquinho. Eu vou voltar. Newton. Tá tudo editável. Tá tudo pronto. Ah, esse arquivo... Tá editável, mas você pode compartilhar. Pode sim, ó. Você vai até ver aqui. Eu fechei o aplicativo. Eu vou abrir novamente e vou simplesmente abrir o arquivo aqui de novo. Então, esse é um arquivo 100% editável e que ele pode ser compartilhável. E a dica... A dica não. A surpresa que eu falei pra vocês, ela vale até a sua inscrição aqui no canal. Eu falei que ia ter uma surpresa e a surpresa está sendo que eu estou disponibilizando esse arquivo editável pra você. Eu estou disponibilizando pra quem é membro, pra quem não é membro. Eu estou disponibilizando pra todo mundo, tá? É só você baixar e utilizar aí no seu aplicativo Pixel Lab. Então, se você usar esse tipo de fonte, me marca no seu Instagram lá, falando... Ó, Newton. Eu estou usando aqui a fonte... Eu estou usando o efeito de texto 3D que você disponibilizou, né? Me marca lá pra eu ver o que vocês estão usando. Vai ser muito legal poder ver esse efeito 3D aplicado em um flayer, tá? Mas vocês devem estar com dúvida. Poxa, Newton. E aí? Você só está disponibilizando o arquivo editável e não vai ensinar a gente como fazer? Eu vou ensinar assim, tá? Então, vamos lá. Que agora vai chegar o momento de eu vou te falar como é que você vai conseguir aprender. Você vai conseguir aprender se a gente bater uma meta de interesse. Essa meta de interesse... Eu fiz no vídeo passado. Eu até ensinei... Ensinei não, né? No vídeo passado, eu criei essa meta de interesse com esse texto 3D aqui, cartunizado. A meta de interesse, ela vai ser de acordo com o que vocês estão mais querendo. Então, tipo... Eu botei a média de mil visualizações e 500 likes. Tem que bater esses dois. Mil views e 500 likes. Pra gente trazer o tutorial, eu ensinando passo a passo como é que você consegue criar esse tipo de efeito. No caso, o efeito particular desse vídeo, que é o efeito 3D. Então, se você gostou desse efeito aqui, você quer aprender como fazer, dá like, comenta, tipo, sugestões pra outros tipos de efeitos. E compartilha esse vídeo pra algum amigo seu. Pra que bata logo a meta de interesse e a gente traga o vídeo. Porque vai ser um tutorial de mais ou menos 20, 30 minutos. E eu acho legal eu não gastar muito tempo nesse tutorial se eu não tenho uma noção de interesse de vocês ou não, tá? Aqui foi um efeito que eu fiz treinando, em treinamento, não deu pra gravar a tela. Então, por isso que ainda não tem um tutorial desse. Mas se você quiser, o efeito aqui tá salvo. Eu vou fazer passo a passo e ensinar pra vocês como é que vocês podem fazer esse efeito no seu celular, tá?